Música Como se acústica pro Desconcentra É maravilhoso esse lugar Ontem tava tipo Tudo isso aqui assim ó Tava cheio de gente Produção, solta um trechinho Do Greasy ontem a noite Eu vou trazer vocês aí Pra dentro do musical A gente vai chegar cedo pra ficar bem aqui na frente de mim Se liga Desconcentra que começou Música A luz espalha que o amor é bom Porque não só me vê As diferenças do amor O amor é bom O que alimenta a paz Eu quero muito mais Do que lutar sem pensar E o Jesus O som é a luz É o dom é sentir É viver O que é estar no lugar Pra deixar tudo Crease O amor é nascer Ai meu Deus Tá maravilhoso isso aqui Eu amo essa cena Meu Deus O heró é meu Deus O amor é nascer Eu quero um bicho, 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 bicho Você quer um pouco de dança comigo? Quero Vamos entrar em 10 segundos Sem mais delongas, vamos começar o nosso, digo, o concurso No ar em 5, 4, 3 Boa noite, queridos telespectadores Boa noite, alunos do Felício Raidel Bem-vindos ao quarto concurso de dança E procura os melhores dançarinas de Gavinas Sei que vocês devem conhecer as regras, mas sempre é bom rinda Sem mais delongas, vamos lá, banda Let's go Let's go Eu tenho uma coisa que eu não esqueci antes de dizer Eu sou o namorado dela Loucura, loucura, loucura Como eu digo no meu programa de rádio O amor está sempre no ar Mas chega de papo furado Casais apostos Vamos para a canção romântica da noite O amor está sempre no ar O amor está sempre no ar Você precisa acreditar em mim quando eu digo Eu não sei mais viver sem você Eu não sei mais viver sem você Eu não sei mais viver sem você Foi o pior que fui capaz A canção romântica da noite A canção me solta sim É muito pra fazer Um novo risco pra traçar Siga em frente e não corre pra trás Adeus, acende-te Um novo risco pra trás 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 Um beijo grande Tchau Um novo risco pra trás